Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos seguir aqui com a nossa aventura no Dark Souls 2, finalizamos nossa parte ali do castelo de Drangleic, China Famana e a cripta dos mortos-vivos. Agora, como conseguimos o Arnal do Rei, podemos acessar outras áreas, como acessamos no último episódio. E agora a gente pode ir para Aldia's Keep, o Forte de Aldia, que é o mesmo Aldia que apareceu para a gente, conversou com a gente sobre a questão. A questão da escolha do que fazer, qual o caminho tomar na decisão do mundo aqui. Bom, a gente chegou até a porta da última vez, dessa vez a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai para o caminho do meio, já vai pela direita, que vai para o... Direita vai pelo... Tá. Para as ruínas sombrias. E a esquerda vai para o castelo de Drangleic. E o caminho do meio, nós vamos para a Aldia's Keep. E o caminho do meio, nós vamos para a Aldia's Keep. Mestre, nós vamos para a Aldia's Keep. Semana, sem jogar? Semana, sem jogar. Semana, sem segunda-feira. Sem jogar. E vamos aquecendo. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos lá. 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 Mas antes, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Alguma coisa aqui. Mas tá tudo normal. Estabilidade. Aqui mesmo. Só um segundo. Ok. Vamos lá. Eu vou olhar os cantinhos aqui. A gente não vai ter mais nada, mas... Aqui, esmagador. Mensagem. Aqui, essa morte de samba. A gente tá brigando com um bicho aqui. A gente vai ter alguma invasão em algum momento aqui. Logo assim. Também não quero tomar uma invasão por aqui. Isso aqui. Não tem um ID aqui. Tem um elemento de fogo. Ótimo. Vai vir dentro aqui não. Vai vir dentro da cantinha não. Vamos lá ter um papo com o Katia. Não. 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 Como vai sua viagem? Eu não sei o que você quer e está longe agora. Por favor, peça essas. Eu não vou. Eu vou fazer isso. Obrigado. Meu nome é Ibega que você lembre-me. Ou eu não posso me descer. Meu nome é Ibega que você lembre-me. Meu nome é Ibega que você lembre-me. Meu nome é Ibega que você lembre-me. É um set bom. Um leve. Caso vocês queiram. Interessante. Por enquanto eu vou ficar com isso aqui mesmo. Hum. Mas talvez valha a pena melhorar depois. Tem uma defesa boa contra a eletricidade. Muito boa. Bom. Olha só. Essa especificação e maldição também. Gostei bastante. Pouso e diminui, né? Enfim. Vamos montar esse set por aqui. Vamos avançar. Tem um itemzinho aqui. Esse aqui é fácil de pegar. Posso cair aqui na água. Que faz a vida radiante. Não sei se não. Ah. Tã-tã-tã. Tã-tã-tã. Tá. Se não me engano... Aqui não. É verdade. Uh. Aqui sim. Espoca muscular. Agora. A gente vai tomar... O invade do irmão da Lakatiel. Aslatiel de Mi'ra. Não foi difícil, né? Aqui são os melhores padachinhos, mas... Isso aqui acho que não dá pra quebrar. Recomendo não quebrar. Tem uns plazeliscos aqui dentro. Acho que isso aqui não dá pra acender. Aquele... Creio eu. Não tem um. Não tem algum vaso aqui, hein? Não dá. Não é nada. Isso aqui pra quebrar precisa dos... O作ulado, grandão. A gente pode tentar quebrar também. Ah, que doideira. Está vendo esse esqueleto aqui? Um esqueleto de dragão! O que é que tinha que fazer mesmo? Estranho. Nossa, a trégua. Ah, eu acho que acender isso começa o bagunço aqui. Ah, sim. Isso aqui é um NPC. Interessante. Por favor, deixe de sair. Não, por favor, não venha perto de mim. Não, nada bom. Só deixe-me alone, por favor. Deixe este lugar e deixe-me estar. Por favor. Por favor. Este é um mago, um dos magos poderosos de Drangleic. Só que tem dupla personalidade. Uma é esta que está pedindo para a gente se afastar e outra assassina. Você pode escolher libertar ou manter ele preso. Aqui tem várias mensagens que nem são de players. Do próprio jogo te avisando. Recuei, recuei, recuei. Não se atreva. Se você puxar, vai libertar o mago e ele vai começar a te invagir. Ele vai começar a caçar você. Porque essa é a outra personalidade dele. Isso aqui... Não se atreva. Se você acender isso... Espera aí que o estragão começa a se mover. Acho que é isso. Olha como essa invasão dos espelhos. Um dos itens ali... Aqui, eu acho que vai começar a sair uns fantasmas do espelho. É direito. Então, um zone de baú. Tem um cavanguinho em algum lugar, esse aqui tá suspeito. Era mágica grande. Bom, agora provavelmente vão ser NPCs que vão invadir a gente, espero que não sejam players. Lá vem. Já foi. Temos um tentando sair do espelho aqui. Vamos olhar onde o guerreiro cai. Não tem vazão. A mão da frente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um. Um. Mais um. Um, tem uma fantasma aqui que não vai ajudar. Cidade do Wich, nosso velho amigo. Pelo, nossa aqui tem armadilha. Tá tudo bem. O inseto não me dá uso. Silute eu vou usar em outro momento. Tô escutando. Aqui não dá pra passar ainda. Não sei o que a gente use. Vamos perfumar de outrora. Aqui. Antes de Travarmos o nosso próximo passo. Oito. Esse dragão Precisa se mexer. Pra isso. Oito. Oito. Um invasão. Tá um pouco de dano. Oito. os ouvintes traem o verbo de dragão mas só se mexeram é que eu tenho que fazer o esqueleto ou será que ele não sei que eu tenho que vir na forma rolo fiquei curioso agora não vem por esse lado aqui vim? ahá! conseguimos desviar precisamos despetrificar um gigante ali fica fácil eita caraca nossa ai dava um dano montou depois você droppa não vou do nada tá bom vou tomar uma carta aqui em algum lugar não Vamos precisar dele Acho que esse ogro Dropa alguma coisa importante A gente vai ligar as partes de trás Oxi O lagarto está por aqui Não sei se ele vai dar ruim Isso Só um baú Trazer para a adversidade Ótimo Acender isso aqui Poder descer lá embaixo Para poder descer lá embaixo Acho que é redundante Mas Poder descer aí Acender isso Mas já estamos aqui Temos isso aqui Ó Botar as minhas Vem encher o saco de novo Oxi Se o meu ataque não pegou... Nossa Senhora! Eu fui de uma égua! Vamos lá de novo. O gatilho sai daqui, sai. Vamos ver se na forma rola o esqueletão vai se mover. Eita! De novo não se ouviu. Estranho. Era para ter se convido. Estranho. Estranho de novo. O lagartinho. Será que é o espelho ou os lagartos realmente? Estranho. Um armadinho. Parado. Esse armadinho. Não tem droga nada, esse maldito. E um diálogo Nossa Vamos lá de novo Aqui Veio que não vai ter que passar a gente por aqui Esse envenena né Ah será que é suficiente pra Envenenar esse grandão Agora envenenou Correu Vamos lá brigar com o vaso de novo Esse é a nossa sina Ok Ainda não sei porque o esqueletão não vai atrasar a gente Normalmente ele vem Acho que tá bugado nisso Eu acho que nós vamos precisar de uma chave que é aquele grandão drop Eu acho que esse aqui não vale a pena ficar usando hein Isso vai dar muito a pena Às vezes esse eu acho que vale a pena Acho que ele dropa uma chave importante Eu acho que ele vai atrasar a gente Eu acho que ele vai atrasar a gente Eu acho que ele vai atrasar a gente Já tem Vai ter pegado esse ataque Não, tudo bem Segundo irmão O papo é o seguinte Cansei de você Adeus A estrada do acorde do dragon Bom, não era isso que eu tinha em mente não Por enquanto as pedras Vamos ver quantos ramos Temos mais treinos Bom Eu quero que ele dropa uma coisa importante Esses aqui eu acho que não dropam nada Acho Acho que não vale a pena ficar gastando Esse aqui nós puxamos e saímos de baixo Abra o caminho pra gente Aqui começa a bagunça Tem um mímico ali em cima Tem um Tem um Tem um Caralho Isso aqui Os portantes sem propósito É Se você quiser iluminar um lugar Vale a pena Deixa eu ver quantas pedras a gente tem Vou abrir ouro destruído Isso aqui é bom A gente vai precisar Tem uns 5 pedras ainda Vamos iluminar isso aqui Vamos Ah, muito melhor Cheio de criaturas perigosas aqui Esse grandão acho que ele vai atacar Não Não sei se a gente mexe com ele O itemzinho aqui E susto Eita Nossa criatura estranha Mais um guarde aqui 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 Se me engano temos uma bonfire Não Não Ah, então esse aqui pra baixo Algum lugar por aqui Ah Nossa, segunda bonfire Eu vou esquecer Eu vou esquecer Aqui Meus cachorros esquisitos Abre Abre Temos alguns itens ali Que recomendo ir sem item nenhum Tudo Tudo Vamos pelar O dialão Colosiva Parece um grande poço de raça E ele tem uma queda Ai Esses espinhos Mais pra área de tortura Botar nossas entras de volta Essas espadas Espada 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 Aparece a cara Asassina de homens Gatana Aqui tava isso aqui E aqui tava o arco Anéis Vamos lá Aqui tava O que tava aqui mesmo? Aqui eu lembro que tava Isso aqui Aqui eu lembro que tava Esse aqui Aqui tava Esse aqui E aqui tava O que é que eu tô leve E tava Assim Esse aqui Ó Vamos pro pau de novo Opa Você Deu uma toxinha E vamos Pra mais uma briga Eita Agora Vem um cara Com corretão Não tira Com espada Ai Tomei Opa Eita Opa Eita Opa Nossa Opa Primeiro. Bom, acho que não tem mais uma passagem secreta por aqui. Trigo não. Pegaram todos os itens que estavam ali embaixo. Subir. Deve dar daqui. Acho que a tarefa desses negócios também não vai ter nada. Aqui vai ter. É, entrava de farros. Já caiu então chave. É, pode ser considerado chave. Não vai ter nada, ok. Por enquanto não vamos mexer com esses bichos pendurados. Você tá bem quieto, hein. Aqui. Trancado. Precisa de uma chave. Esse grandão vai atacar a gente. Aqui abre só com as porradas do gol, né. Ou se atreve. Bom, vamos acender mais um motoshi. Já vou fazer aqui. Tá perto então não vamos gastar. Será que seria uma boa. Dá uma voltinha, né. 51 almas. 51 mil. Mas acho que dá pra enfrentar mais um. Se não tiver lá. A gente volta pra mais de olho pra usar essas almas. É, não está na sequência que me pegou. Não. 3 2 3 4 8 10 11 tem passagem, acho que nem aqui também, aqui só o ogro batendo mesmo, formando explorar bem o lugar antes do pão quebrar aqui, nossa esse barulho desse peixe todo dormindo, aqui vai abrir, calma aí rapaz, vai ter sua vez, se a gente for ali o ogro vai vir atrás da gente, abre, abre, rapaziada eu sou um safado, aqui parece que alguns experimentos eram feitos gigantes, principalmente, eu acho que principalmente gigantes, não sei se tem demônios aqui no meio, mas, principalmente gigantes, é só, cuidado com quebra de equipamento, é verdade, ali embaixo tá complicado, ali a gente segue em frente, mas tem mais áreas para explorar por aqui, precisa dessa chave aqui, chave tá com um desses sujeitos aqui, hum, não sei se é melhor, não, vamos, vamos fazer um burão mesmo, vamos usar nossas aulas, a gente vai soltando esses bichos um por um, matar até achar o drop certo, hum, vamos ver se consigo melhorar mais essa mekatana, hum, ela já tá no máximo, não lembrava que tinha colocado ela no máximo, hum, ah tá que ela usa outro negócio, ah tá bom, hum, talvez vamos fazer para melhorar a nossa armadura, hum, ah tá boa, o arco também seria uma boa, deixa eu ver se é melhorar o arco, falta o quê? vamos ver quantos que ela vende, ah, ela tem bastante item para vender, o arco fica bom, né? só vai pegar um 7 vamos forçar o primeiro arco, vamos deixar ali mais 10, ótimo, agora a armadura, um pra você, um pra você, um pra você, um pra você, um pra você. Seja que dá para comprar mais uma, vamos comprar aí, pelo menos comprar dá né, se não vai dá para usar, mas enfim, acho que vamos comprar alguns joias da vida, mais dá para comprar na mão da velha vamos de pedra da vida, joias da vida Obrigado quando eu descubro onde que vou estar a gente pode ser de Covenant mas vou dar uma olhada e eu vou mudar os peitiços aqui não está valendo tanta pena uma bola de fogo média é orbe de fogo, talvez olhe uma pena hein só piromancia mesmo vamos voltar para a audioskip o que é o que você acha que está acontecendo rs rs O que é isso? Aqui vai ter mais um. Porra, que dane. Olha só. Vamos lá. Um por um. Primeiro. Espendido aqui. Será que não dá? Não? Hum. É, peraí que esse não dá. Esse aqui. Também não. Agora esse granul aqui dá. Vamos lá. Adios. Mas nem todos dá pra derrubar. Esse zóio daqui eu acho que também não dá. Eita. Hum. Liberou. Eu taquei. Estranho. Ele interage, eu com a flecha. É. Estranho. E aí, amigão. Eita, caraca. Eita. 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 Legal. Ó. Tá fácil. Para de mim. Não tô gostando. Não. Olha só. Sobrou nem corpo. A gente tem uma boca de cacstapa no carro, hein? Boca de... Bicho aqui é bicho. Pô, bota. Ah, vamos lá. Vamos ver o que os bichos já vão ter. Pra fora da cela deles. O que é que vai? Vai, bens. O que é que vai? O que é que vai atrás de mim, né? Ai, ai, ai. O que é que vai atrás de mim? Opa, aquele é um gigante, né? Esquisito. E aí, boca de cacstapa. Tá bom. Hum. Feio eu. Com aqueles não vai fazer nada. Mas... eu acho um leve suspeita que tem alguma alavanca em algum lugar será que é que a quantas vezes eu morrisse aqui? peguei minha alma, peguei, tava aqui. Pizarro só tá de certeza o cara passa de forma. Isso é um tipo de esquisito que coisa esquisita. Acabei de esforçar, então não nos interessa por enquanto nada de chave ainda. Ainda acho que aquele dragão aqui que veio dar pra pra gente é que se eu bater vai pra gente o espírito da excluidão é, vão abrir pra gente acho tem outra porta em algum lugar por aqui ver se vão atacar a gente vai o cara cruzado né, sou safado vai 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 Será que vai precisar de porta também? Aqui tem uma chave e mais um material de tortura ali. O portão se abriu. Ai caralho que susto. Puta merda. Ali é montado pro boss. Vem cá, quebra isso aqui pra nós, quebra. Vai, quebra pra nós, vai. Ah, fio de uma égua. Bicho fodido. Vai dragar. É, esse daqui parece que eu não saí tão cedo. Ei, seu maldito. Vem pro palco, vem. Vou abrir aqui de novo. Vou ter que voltar lá. Meio desse negócio sair do trem. Esse negócio eu saio do trem. Bom Vai cadê o gigantolo aqui? Ah, agora ele ativou Será que ele quebra isso aqui? Ai Consegui a chave pelo amor Não lembrava que ele matava assim não Vamos voltar assim mais rápido A armadilha, provavelmente o que o Aldia fez Ó, esse aqui acho que realmente vai ficar assim Talvez o gigantão quebraria, mas é agora Seu maldito Hum Agora Estou deixando todos os caminhos de novo Ah, eu estou na forma hollow Dá pra conversar com Com o mago Então na forma hollow Ele mostra a verdadeira face dele Não é? Hum Como é que é fácil Acho que também não tem que passar isso aqui E como ele não soltar ele Eu vou falar com o meu coração Se você tormentou? Se você tormentou com memórias? Agora a pergunta Ah Tivemos 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 Aqui tem a quest dele Eu quero que você Tivemos Um Merchant Named Giligan É a única pessoa que terá Tivemos Aqui você pode escolher se matar Ou comprar dele É, eu já comprei. Só conversar. Anel de cipação. Você mate mais uma pessoa. Que eu. Talvez... Eu quero que você... Traga seu... Se eu não me engano. Ele pode te dar o Elm. Ao invés de você matar ele. Bom, a gente pode fazer assim. Essa mini quest, vamos dizer assim. Eu acho que agora que é a quest do... O Crayton, eu acho que acabou. Ele deve dar pra gente o... Capel. Se eu não me engano, a gente não... Ele não... Ou pega o item que você pegou do... Supostamente assassinado. Ele só verifica que você pegou. Ah, não, é por aqui. Por aqui. Vamos bater um papinho com ele. Vamos pra cá. Ah, não, não. Pra cá. Alguma coisa a gente tem que fazer pra ele dar a gente. O que é o último. Qual é o... Ou não exatamente o que. Bom. No fim. O Nelson não precisa assassinar. Esses NPCs. Só precisa trazer a prova. O assassinato. Né? Suposto assassinato. E você consegue essas provas. E precisa matá-los. Hum. Igual eu fiz com... Né? Com... Com o Gilgal. Com o Gilgal. E aí. Com o Gilgal. Com o Gilgal. O Gilgal. Já faz isso aí. Será que dá para melhorar? oi tanto né oi 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 e aí e aí e tem esse chicote aqui louco o robão vai ter bastante dano o veleno é oi 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 E aí não daria pra fazer 100% né, tá bom, e pronto, vamos deixar assim, assim, vou dar mais umas flechas aí cara, acho que dá pra comprar mais algumas do Macduff também, que as flechas é pesada, e depois a gente continua essa quest daquele mago lá, a gente pode abrir aquela salinha, e terminar nossa exploração, vocês sabem que um cone que vocês fazem? Hummm, se eu tiver jogado Dark Souls 3, vão saber, ou vão descobrir, caso eu jogue uma fase, o caso né, decidam me acompanhar até lá, vou fazer a série completa. Olá amigo! Vou chegar no ataque, vou morrer pro veneno, vai! Mas, mas, ué, não tinha mais um aqui? Olha só que safadeza, mais uma copa, esse jogo gosta de provocar a gente né? Aquele malucão ali, será que a gente consegue puxar ele? não, 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 não é? não, 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 não achei que eu tinha visto ele aqui? estranho A flecha é pesada aqui. Uou. Adiós. Adiós lá atrás. Bom, então a gente pega aquele último lá. Vamos abrir aqui. Se eu der um chave de out. Vamos ter de alguns coleguinhas aqui. Eita, caralho. Drogado. Gargon que tá atacando a magia? Não, né? Ah, vou fazer o seguinte. Olha, sabem? Será que ele vai ver a gente? Vamos ver aqui também. Ah, seu filho da puta. Esse NPC antes de ficar em outro lugar. Isso aqui é um mímico. Sai. O que tem isso aqui também? Só que eu tenho que ir dentro. ai isso pegou sabia que do a égua eu vou ficar brincando com esses mobs vamos lá de novo mais uma estátua para ele ficar quer ver eu vou dar uma puta eu não sei se ligar então ai de novo 10 Uhum Ai Maldito Outro Calangoso 1 Mais uma estatua Não, máximo 3 Oxi Pane Oxi Vamos lá, só mal de tudo Oxi 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 Ai Isso vai dar merda Oxi 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 mais um baú aqui, mais um mímico isso é mais resistente acho que só toca batendo na cabeça, e provavelmente é mais um mímico tá bom, acho que não tem nenhuma passada secreta aqui exploramos os cantinhos aqui tudo exploramos, usamos vamos embora, bom, dá pra envolcar uma chantagem pra esse boss vou chamar aquele nosso amigo ali ok, antes pronto, vou usar uma dessa talvez eu seja invadido levanta não não acho que é bastante de pelo menos de porção menos 5 bom acho que também a gente vai precisar de um anel de fogo para a gente poder aguentar o boss dragão e deixa esse cara calar um pouco é 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 só é é é é é é Não sei, não podia. Não sei, não podia. Não sei, não podia. O que é que sou parro de trás? Mas aqui não. O que é que sou parro de trás? 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 Aí é o nível de carequice que transcende. E aí, como é que foi a live lá? Tá batendo papo mesmo? O que é que sou parro de trás? 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 É isso aí. É um conteúdo assim para poucos. Que susto! O que é que sou parro de trás? 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 Ai, rapaz! Ai! Não vou tomar! Esqueci que esse primeiro ataque dele era desgraçado. Ai! Rapaz! Esse maldito ser tão complicado senão. Ai! Na minha cabeça era mais fácil. Já vem ele. Oi, rapaz! É o Edge tá sendo esbagassado ali. Ai, ai. dá nele loot, dá na cara dele perninha, perninha, perninha perninha, perninha e lá vem ele, vai cuspir bota o chapéuzinho, bota o chapéuzinho será que dá uma boa? rapaz, achei que era um pouco mais fácil mas foi fácil de pôr no geral você viu aquela bola de fogo ali? eu sabia que era fácil, mas botava fé aqui, que desgraçado já chegava cuspir um fogo assim não tinha até esquecido disso bom, finalizamos a audioskip recebemos essa bela visão, bela paisagem o sol nascendo, por isso o glória ao sol e vamos adiante ah, eu tô de cara até agora o Michael matou o velho, você tá de primeira no soco isso, mano, é diferenciado mesmo vamos subir nos foco? nós, eu queria ter visto o deitando o canal no sul, o Caio é doideira o meu estádio é punk, mas o Gael você acha mais fácil ou mais difícil que o o Nameless King? deita aí no soco abre de sesamo, chegamos e tem aqui, e tem aqui, acho que não vamos embora aqui ninho dos dragões cuidado com o amigo cuidado com o amigo? ah, né? ah, tá, fica a dizer isso aqui vou deixar, mas o Gael acho mais difícil pior que eu também acho os caras falam tanto do Nameless King muito difícil eu acho o Gael mais difícil acho que a DLC, de uma forma geral as duas DLC de forma geral acho bem mais difíceis que o jogo o jogo base a irmã Frid e o Gael nossa senhora olha quem tá aqui de volta a frente, nossa senhora curioso aqui que ela fala que o dragão observa muitas eras mas tem um negócio que fala que esse dragão é artificial e feito pelo áudio que é curioso aqui começa a desgraça que vai ter invocação invasão até falar chega bom trabalha bom trabalho a fazer o seu meio dia me disse se você ficou consigo concluir ou deixar ele pra segunda fase eletrola, com certeza que é a segunda fase dele, medir também é o direito que está entre os mais difíceis também, quase no hit, vamos no last hit pronto, aqui chegamos, vou tomar ajuda, aproveitar, essa é a música que peguei ah, nossa, estava doente, o que você arrumou, está bem agora, como é que você está? eu quase não fiz live hoje por causa do calor, está melhorando, está melhorando aí para você cara, o pior é passar mal no calor, nossa, é triste, ficar mais destreza olha só pois era a oscilação de temperatura, né, rumo pra caramba, o lixo também, será que é rinite? você tem rinite? alguma coisa, hein? não, não é então é só os oscars que você... os oscars que você tem, de rinite os oscars que você tem de rinite libera o capacete aí bota só se terminar de fazer os tem tudo aqui que eu acho que vai me dar o capacete né provavelmente mais ou menos tô no late game já né ou do dark souls 2 eu tô pensando em fazer uma rota de dos jogos que eu joguei primeiro o dark souls 2 depois o dark souls 1 e depois o dark souls 3 vai quebrar um pouquinho nessa terra esse que a maioria faz de aros 1 2 3 só vou brincadeira mesmo mas eu vou pegar um pensando em pegar um e zerar ele vai dar uma pequena pausa mas nada muito grande depois e pegar um para zerar ai não que desgraça que eu fiz aqui a essas coisas acontecem comigo o que é isso aí nem pensar uma grama que aconteceu que isso aqui só acontece comigo ou como que só acontece os bugs esquisito cara só os bugs estranho é que nem foi bug né foi que foi aí aí falta de de competência mesmo minha até voltar aqui pra pegar de alma mas também pra de algum item do lado tinha eu peguei que eu tinha impressão que tinha algum item aqui nosso porquinho baixo besta é verdade porra que punho foi esse acontece comigo isso aí ai deus é só pra ver se tá ok deixa eu ver esse clipe muito bom muito bom é isso aí muito bom muito bom eu vou tirar um pouco de uma pausa mas tem nada muito grande tem até as relic ainda tem até as relic ainda não tem até as relic ainda ai não essas coisas acontecem com ele, muito bom esse clipe ainda falta tentar essa parte de audioski pra acabar agora, tem o ninho dos dragões vai ter aquela partezinha lá que chega um dragão lá, esqueci o nome vai ter, não tem ainda que entrar nas memórias dos gigantes tem que entrar na área do abismo ainda, pra enfrentar aquele anjo lá do dragão no spa, mas nunca, esse negócio é doideira né, dá uma canseira boa só pula vai faltar aquela parte do abismo, aí, termo concluído isso, eu vou para as DLC nossa aqui, esse negócio aqui, achei que tinha um negócio amarrado aqui, que descia aqui ai, ai, ai ah, mas o cara é petrificado, vamos lá eu não odeio essa parte, sinceramente, fraco não acho de todo mal essa parte mas realmente dá uma canseira ah quase pensei que tem esses caras aqui tem um lagartinho talanguinho vai não não gosto de quebrar esses ovos, velho os águas ficam loucos aqui ah 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 ok eu vou ver o titanite, não estou se tirando em pedra pálida adiante tá aqui vamos pra fora por aqui tem aquele item lá né nossa aqui é cheio de lagarta e de esses caras que explode será que dá muito ruim se eu tentar passar aqui, vou quebrar acabar tendo quebrar esses ovos mesmo o negócio o dragon fica louco quebrei o ovinho aqui tem tem passagem né porra você é meu fã só quer me ver cara, que isso aqui que a gente segue aum esse é de novo cara seu maldito esse cara vai de longe ai ai bicho feio da bicho feio feio da b pessoal ai 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 nossa não Não! Olha isso! Vou ir para o OPC É o café Gelado aqui Ah, vamos lá de novo É, rapaz Ah! Nossa! O que da Andrade está aí? O maluco explode? O que é isso? Tem que ser desminourada? Ele dropa isso? Rapaz, nem lembrava disso Ahn... Só um, só um Não vai fazer falta não Não vai perceber Pois venha 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 Toma isso aqui do surf da puta Toma só isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora sim! Vamos lá 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 pegar os calanguinhos aqui de cima Vamos lá Vamos lá Pode ter um fruto da puta aqui, hein? Venha, Calanguinho, Calanguinho Oxi! Ah! Toma então Peguei Aqui tem mais, não tem? É cheio de Calanguinho Tem mais desse maluco aqui também Estou escutando mais Calanguinho Estou ali, ó Ai! Ih, quebrou os ovens Fodeu Ah! Sai daqui! Pega eles! Pega eles! Não! Nossa, velho Estão destruindo meus itens Puta que pariu! Desgraçado! Ah, cara! Estão quebrando meus itens tudo! Ai! Cuida a puta! Hum! Quebrou tudo! Quebrou meu anelzinho A ele! Ai! Ai! Então é o seguinte! Nós vamos bater um papo! Ai! É claro quebrou! É claro quebrou! Jesus Christ! Rapaz! Quebrou! 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 Ah! Vamos lá bater um papo com o Ferreira! Amigão! Vou te contar uma coisa! Você não vai acreditar em! Um monte de trombadinha! E um dragão! Acabou com a minha armadura! E com o meu anelzinho! Não se acreditam! É! Te falei! Você não vai acreditar! Já rola um desconto aí! Jesus Christ! Vai te atacar! Ai! Que facada! Nossa Senhora! Ai! Meu Deus do céu! Por quê? Por quê? Acabaram com o meu anelzinho! Você acredita? Lá ele! Pelo menos agora a gente consegue voltar! Nos lugares sem precisar gastar osso no regresso! É! Agora eu vou ter que pedir para o Ferreira dar uma olhada no meu anelzinho! Para ver se tem conserto! Eu de novo cara! Vamos lá! Esse aqui! Esse aqui também! Eu vou ter que ir! Eu vou ter que ir! Antes de ir! Acabei de lembrar de uma coisa hein! Os Lutsus! Me lembrar de uma coisa! Está na hora do acerto de contas! Hora de dar um pau! Essa clériga aqui! Fajuta! Essa... Ligaria aqui que... Corrompe geral! O olho destruído se agita! A usurpadora! A usurpadora! Para ter um papo com ela! Para ter um papo com ela! O que é? A usurpadora! Eu não sei! O que é isso? Eu não sei! Eu não sei! e poupe me poupe se poupe nos poucos toma 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 um altos itenzinhos nossa é muito rápido viu safada agora nós temos o poder de de girar isso aqui a senhora não pode aqui assim é recomendado olhar os milagres ela antes de invadir ela caso você tenha um interesse em algum lá um de novo né quer pelo menos levar primeiro dragão pra que vou ter que finalizar a live mas dá tempo pelo menos de dar esse primeiro dragãozinho aqui é não vindo aqui vem pra cá ela não invadir uma usufadora né ela tá online tá falando live boa aí acaba daqui vou mandar uma raid pra lá agora vamos resolver assuntos inacabados e o red shot e o red shot aí eu coloquei uns comandos de voz novo aí pra dar uma olhada caso vocês tenham interesse aí coloquei para muitos novos não mas alguns lá bem legais primeiro eu vou bater um papo pronto e deixe o veneno comer o quebrado o é o Nero, Nero...... oi oi óio Só os comando de voz mais SUS Você pode encontrar Oh! 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 Ecospeak! Não! Oh! Então tá! Não! Quase acabando o veneno e... Morreu! Pronto! Primeiro dragão abatido! Uh! Tem muito alto! Cadê? Tem alguns calanguinhos faltando! Tem aquele ali! Meu herói! Meu herói! Olha! 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 Headshot pedindo! Toma Headshot! Mais uns palhados por aqui! Não tem? Hum! Tem um corpinho aqui! Tem um corpinho aqui! Uh! Uh! Anão de 4 de fogo mais 2! Gosto! Olha! Hum! Hum! Vai se cuidar na outurna! Toma! Toma! Um Headshot aí! Toma! Toma! Um Headshot aí! Boa! O que é isso? Vivo rolar! Então um asas na frente! Eu queria jurar que tinha mais bicho daquela outra vez! Tinha alguma passagem aqui do lado! Acho que não né! Ah! Ah! Aí está você! Ai! Tô fudido! É! Faltou só um calanguinho então! Ahn! Temos outra passagem aqui! Ué! Pera! Fátio seu farrombado por caralho! Ah! Pai mexe! Pai! Vou respirar! Ahn! Tô! 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 Acho que eu queria pelo menos um atalhozinho hein! Pra gente ficar atrapalhando! tranquilo rapaz ele tem que descer pelo tobogãs nós que é tirolês é cai em cima do ovo a ele aqui mesmo por aqui por aqui dá nada invadir a gente a gente vai dar mesmo lugar é melhor vir por aqui antes não tem essa surpresa surpresa desagradável eu já consigo um atalho batalhão distância o rapaz tá cheirinho nosso trabalho de provavelmente não vai ser um atalho ainda mais só pegar o último calanguinho e finalizar por hoje eu vou só manter um pedaço do ninho dos dragões dragon nest que é um hotel tem umas horas boas de live vamos embora parece no começo tem que descer por ali deixa eu ver deixa eu descer por aqui até ali ah espera não ah espera não tem um ali tem um lá em cima ah tá ah tá 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 entendi entendi dá pra pegar o atalho por aqui ó ah tá ah tá mais próximo que eu pensei que tá ali Tá bom, faz Pois é, a escada, você tem que chutar ela, não Pra poder Estarar o atalho, não Ou tô enganado Não nessa versão? Que isso Vamos dar uma corridinha aqui Deixa eu ver Tem mais Nossa, tem mais um bicho, amolinho E aí, seu malaco Sai daqui Olha só Cala a boca Só tem isso Tem um itemzinho aqui Os petrificados dragão, eu gosto É Mais calanguinhos Acho que tem um pra lá também, né Pelo menos esse aqui Sai correndo aqui pra dentro, hein Não sei se é uma boa ideia Uh, sem acertar o dragão Ah, que susto Que desgraçado Como é que ele me viu E tem mais um dragão ali dando sopa, hein Nossa, é pra lá, né Oh, Jesus Christ Seguinte Eu vou matar primeiro esses dragão então Finalizar Depois de matar esses primeiros dragão aqui É melhor, amigo Vai cuspir Olha isso Pega aqui Ah, cara Que fôlego é isso, irmão Rapaz Dragão é um maratonista É um fôlego fudido Olha só, rapaz Nossa, eu tô cego, hein Vamos ver essa escada aqui Pra mim tinha que chutar ela Aqui de cima ainda Ok, eu vou sair lá No negócio lá, né Deixa eu ver O detalhezinho aqui Tem que pegar o item ali Vai sair por ali Deixa eu ver Vai aqui É realmente Tiraram então Das cordas, né Que cairia aqui Porque aqui, olha só Aqui não daria pra cair aqui Porque tá inclinada Aqui também não É que voltaria pro começo Não daria pra subir Ah, não daria sim É, daria pra subir aqui Então é aqui daqui mesmo Que viria É Estranho Essas mudanças Do Do Scoloport Em relação ao Vanilla As mudanças aqui Tem lá Tem uns que eu acho Que deixa o jogo mais fácil Que eu acho Que deixa o jogo mais difícil Pra entender Ai, eu sempre Esqueci Esqueci Porita não Porita não Porita não Tem que calanguinho Tem dois ainda Tem dois ainda Tem dois ainda Olha só Muito bom que eu voltei aqui Ah, mas eu acho Não tem mais essa área Não Só se eu é sítio Tem que ter Por elas Por elas Ah, mas agora aqui Aqui Ele cai no ovo De novo De novo, hein Oh Oi Vou puxar minha flecha Aqui Tá cheio de maluco Três caras Numa morte E mais um aqui Não Não tá Ali vai ter Fecha de novo Vamos resgatar Nossa alma Vai ter que ficar Mais um desses Esses Clérigo Tá sempre Norte Aqui É Agora O show Comece Ah Que isso Você viu Oxi O que Rapaz Eu tô ficando mais louco O dia que passa Eu penso que já viu de tudo Ah, bom Sinceramente Eu acho que eu vou Finalizar pra aqui A próxima Eu finalizo Essa parte De Unindo os dragões Ou dragon nest Ó Deixa eu ir pra Majuna E Vamos ficando por aqui Agradeço aí A presença de vocês Voltem sempre Como sempre É ótimo ter vocês aqui E E Bom Vamos fazer uma raid Deixa eu ver aqui Se eu Colocar aqui Pra dar raid Fazer por aqui mesmo Cadê Não tô achando que fácil Não Não tô achando que fácil não Aqui tá ela Iniciar a raid Bom Olá pessoal Vou fazer uma raid Pra Pra D Vejo vocês depois Vamos finalizar por aqui Até mais